Com a nova regra de tributação do ICMS, a gasolina passa a ter uma alíquota fixa por litro. Na maioria dos estados, o preço vai subir na bomba. Aqui no Piauí, a expectativa é de queda. Veja na reportagem de Júnior Medeiros. Dos 26 estados e Distrito Federal, apenas o Piauí, Amazonas e Alagoas terão redução no preço final do combustível. De acordo com o levantamento realizado por uma empresa de consultoria, a gasolina deve ficar até 2,2% mais barata no Piauí. Em Alagoas, a redução será de 0,6%, enquanto que no Amazonas será de 0,2%. O motivo da redução é pelo fato da Petrobras ter anunciado a nova regra de tributação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é aplicado ao combustível, especificamente à gasolina. A alíquota fixa será de R$ 1,22 por litro. Nestas condições, o Piauí passa a ter a maior redução no preço do combustível em todo o país. Informação importante para o consumidor final. Ótimo, né? Porque para a gente que trabalha no dia a dia precisando do combustível, seria uma ótima. Informação importante? Muito importante. Pouco, eu estou sabendo que tem cidade do Piauí que a gasolina está até de R$ 5,00, sabe? Eu acho que sim, viu? Acho importante? Acho que sim. É uma notícia boa. É sim, maravilhosa, viu? Atualmente, o preço do ICMS da gasolina, até o dia de hoje, 31 de maio de 2023, ele é cobrado em cima do preço médio final ao consumidor, que no estado do Piauí, esse preço médio publicado no CONFAES, ele é de R$ 5,76 e a alíquota para essa gasolina é de 21%. Então, a partir do dia 1º de junho, cada litro de gasolina terá que ser recolhido R$ 1,22 de ICMS. Como no estado do Piauí, essa arrecadação já era em torno de 1 em 21, então, praticamente, no Piauí, não haverá alteração no preço desse produto por conta do ICMS. O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Piauí explica que se deve à redução e fala da expectativa dos empresários com imposto fixo em todo o país. A partir de amanhã, vai ter a monofasia na gasolina, tá certo? Ou seja, todos os estados vão pagar o mesmo imposto no país inteiro. No caso do Piauí, como o imposto do Piauí era mais alto do que o imposto de alguns outros estados, ele vai ter uma pequena redução no imposto. Eu não acredito que chegue a esse valor aí, não. É uma queda, mas é uma queda muito pequena. Enquanto outros estados vão ter um crescimento de alguma coisa de R$ 0,20, o Piauí vai ser praticamente nulo, vai permanecer basicamente estável. Este economista também explica sobre a redução dos preços e fala do cenário que pode ser esperado para o consumidor final. Na realidade, entre altas e baixas do preço do combustível, principalmente da gasolina, o que se espera do consumidor é que busque sempre, porque há uma diferenciação de uma unidade de posto para outra, sempre a gasolina mais barata. Principalmente, por quê? Porque o estado do Piauí tem, tinha uma alíquota muito alta e agora com essa uniformização diante desta nova política da Petrobras, cabe ao consumidor buscar sempre a gasolina mais barata. Vale lembrar que no diesel, já que nosso modal é transporte, é rodoviário, significa dizer que o diesel ainda tem um impacto, principalmente na questão inflacionária, diferentemente da gasolina. Pedro Alcântara, a gente tem, eu acho, como consumidora, como pessoa que faz uso desse tipo de insumo, todo mundo faz, que comemorar, porque a gente veio aí de um cenário de consecutivos aumentos, se a gente for olhar retrospectivamente nos últimos anos. Então, que bom que o Piauí está tendo uma redução de mais de 2%, já não ter um aumento já é muito importante para os brasileiros. A importância é que o Piauí não vai ter o aumento que pode acontecer nos estados, porque aqui já estava na frente. Olha só, isso foi revelado agora. Falava-se muito nesse aspecto e setores da gestão negavam. E agora vem as claras. Piauí tinha um dos ICMS mais elevados, compravado agora. Pior, Deus falava, pior seria.